Oiê! Tô passando aqui pra dar uma super dica pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre tratamento caseiro que super funciona. Eu gosto de trabalhar muito com óleos e quem é cliente sabe, mas uma coisa que vocês podem utilizar bastante são óleos essenciais, óleos prensados a frio. E uma dica agora que no inverno, se eu falar pra vocês não usarem água quente no cabelo, eu sou louca. Então, assim, uma dica pra esses dias que a gente acaba usando a água mais quente é utilizar bastante óleo, principalmente depois que secar o cabelo. E lembrando que toda secagem tem que utilizar um protetor térmico. Os óleos que eu indico pra fazer essas humectações com o cabelo limpo pode ser óleos com azeite de oliva, desde que seja prensado a frio. Dá pra utilizar óleo de alecrim no couro cabeludo, e lembrando que ele tem que ser essencial. O óleo de alecrim vocês vão utilizar no couro cabeludo e pode utilizar bastante no comprimento. E lembrando que tem que escovar bastante o cabelo pra esse óleo deslizar, deixar ele no mínimo 6 a 12 horas, e aí no outro dia, ou se ele não ficar tão pesado, pode lavar novamente com um shampoo hidratante. E aí Gente.